É uma vergonha. O que nós estamos vendo aqui é a tentativa do Novo de inviabilizar a votação da PEC do Bolsa Família, que é o que garante os recursos orçamentários para pagar 600 reais e mais 150 reais por filho para 20 milhões de brasileiros. Nós sabemos que no orçamento de 2023 não tem a previsão de 600 reais e denunciamos na eleição. E mesmo assim, Bolsonaro também prometeu os 600 reais. Agora, quando está se buscando recursos para garantir o Bolsa Família, a extrema-direita, no Senado, vota contra. E o Novo vem essa comissão fazer uma questão de ordem para inviabilizar a votação da PEC de transição. Quando teve votações a toque de caixa, que envolvia uma agenda econômica neoliberal, o Novo não só bateu palma, como votou a favor. Agora, quando é a hora de garantir recursos no orçamento para viabilizar a Bolsa Família de 600 reais num orçamento pequeno? Eu nunca vi um pio da deputada Adriana Ventura para a farra dos bancos. O problema para ela é o Bolsa Família, não a Bolsa Banqueiro. É inacreditável. 145 bilhões foi o que o Bolsonaro gastou fora do teto em 2022 para tentar se reeleger. Felizmente, o povo brasileiro não é bobo. Mas 145 bilhões é insuficiente para garantir um investimento público como é necessário. Esses que agora dizem que a PEC fura a teto deveriam estar dizendo que a PEC é o mínimo para garantir comida na boca dos brasileiros. Mas não. Estão preocupados com os interesses do sistema financeiro, que eu acho que é o caso do Novo, ou com a obstrução irresponsável e consequente dos bolsonaristas que perderão no voto. Porque eu tenho a convicção de que a Câmara dos Deputados não ficará para a história como a Câmara que inviabilizou os 600 reais. E não é porque são bonzinhos, é porque fica lá a digital de quem votou contra a PEC e de quem votou a favor. E aí E aí E aí